Até o início do terceiro século, o Império Romano teve grande estabilidade, tanto interna, quanto externa, apesar de disputas pelo trono, golpes, e assassinatos, o Império vivia um período estável, até a chegada da crise do terceiro século, que dividiu o Império em três. A crise começou em 235 com o assassinato do Imperador Alexandre Severo por suas próprias tropas. Durante os próximos 50 anos, o Império viu um tempo difícil, de invasões e migrações bárbaras para o território romano, guerras civis, rebeliões camponesas e instabilidade política, com vários usurpadores competindo pelo poder. Isso levou a praga de Cipriano, degradação da moeda e colapso econômico. As tropas romanas tornaram-se mais dependentes ao longo do tempo da crescente influência dos mercenários bárbaros. Os comandantes romanos em campo, embora trabalhando para Roma, tornaram-se cada vez mais independentes, e o exército exigia subônus cada vez maiores para permanecer leal ao Imperador. Sétimo Severo aumentou o pagamento dos legionários, e deu mais recompensas à guarda pretoriana. Esse aumento das despesas, traria problemas incontroláveis para os seus sucessores, o destino do Império só poderia ser a Guerra Civil. Após os romanos pararem com sua expansão, escravos e riquezas estrangeiras pararam de entrar nos cofres de Roma, trazendo algumas grandes crises. Em vez de guerrear em terras estrangeiras, o Império Romano foi cada vez mais ficando na defensiva, protegendo as fronteiras contra os bárbaros, e lutando guerras civis. Isso cortou a fonte de renda obtida com a pilhagem de países inimigos, enquanto abria o campo romano a devastação econômica com as guerras. Guerras civis frequentes contribuíram para o esgotamento da mão de obra do exército, e a convocação de soldados substitutos sobrecarregava ainda mais a força de trabalho, ficando cada vez mais sem mão de obra disponível. O Império começou então a lutar em várias frentes, cada vez mais aumentando o tamanho do exército e o salário dos soldados, a corrupção também se tornou algo ainda mais comum no Império. A situação do Império Romano chegou à calamidade em 235. Muitas legiões romanas foram derrotadas durante uma campanha anterior contra os povos germânicos que invadiram as fronteiras, enquanto o imperador Alexandre Severo se concentrou principalmente nos perigos do Império Sassânida. Liderando suas tropas pessoalmente, o imperador recorreu à diplomacia e aceitou tributos para pacificar os chefes germânicos rapidamente, em vez da conquista militar. De acordo com Herodiano, isso custou a Alexandre Severo o respeito de suas tropas, que queriam uma punição mais severa contra as tribos que invadiram o território de Roma. Por essa demonstração de fraqueza as tropas assassinaram Alexandre Severo e proclamaram um novo imperador Maximino Trácio, comandante de uma das legiões. Maximino foi o primeiro dos imperadores do quartel, que eram comandantes que foram elevados pelas tropas sem ter qualquer experiência política, ou direitos ao trono. Mas como seus planos era ter um governo altamente militarizado, isso agradou muito as legiões, que queria guerra e conquistas militares. Maximino continuou as campanhas na Germânia, mas lutou para exercer sua autoridade sobre todo o império. O Senado ficou descontente por ter que aceitar um camponês como imperador. Outro fator que iria gerar uma outra crise, foi que Maximino era um tirano pior que os imperadores anteriores, ele assassinava e roubava os seus opositores. Isso precipitou o caótico ano dos seis imperadores durante o qual todos os pretendentes ao trono foram mortos. Em 238 uma revolta eclodiu na África liderada por Gordiano I e Gordiano II, o Senado reconheceu pai e filho como imperadores conjuntos. Seu reinado, no entanto, durou apenas 20 dias. Eles foram derrotados, Gordiano II foi morto, e quando seu pai soube de sua morte, se suicidou. Maximino, agora declarado inimigo público, já havia começado a marchar sobre Roma com outro exército. O Senado, temendo a ira imperial, elegeram dois senadores idosos, Pupenus e Balbinus, como imperadores conjuntos. Maximino marchou sobre Roma, mas foi assassinado pela Legio II, e depois, Pupenus e Balbinus foram assassinados pela guarda pretoriana. Não vou me aprofundar muito no ano dos seis imperadores, depois farei um vídeo para contar com mais detalhes. Nos anos seguintes, vários generais lutaram entre si pelo controle do império e negligenciaram seus deveres de defendê-lo de invasões. Houve ataques frequentes em toda a fronteira do Reno e do Danúbio pelos bárbaros, e ataques dos sassânidas no leste. Em 251, a praga de Cipriano estourou. Esta praga causou morte em larga escala, enfraquecendo severamente o império. A situação piorou em 260 quando o imperador valeriano foi capturado em batalha pelos sassânidas. Esse foi o ponto final em que o império suportaria essas crises. Após a captura do imperador, vários usurpadores reivindicaram o trono imperial. Na ausência de uma autoridade central forte, o império se dividiu em três estados concorrentes. As províncias romanas da Gália, Grã-Bretanha e parte da Hispânia se separaram para formar o império gálico em 260. As províncias orientais da Síria, Palestina e Egito também se tornaram independentes formando o império de Palmyra em 267. As províncias restantes permaneceram sob um único governante centrado em Roma, mas agora enfrentava ameaças de todos os lados. Uma invasão da Macedônia e da Grécia pelos Godos, que haviam vindo de suas terras no Mar Negro, foi derrotada pelo imperador Cláudio II Gótico na Batalha de Naysus. Os historiadores veem essa vitória como o ponto de virada da crise. Outras vitórias de Cláudio Gótico repeliram os alamanos e recuperaram a Hispânia do Império Gálico. Ele morreu de peste em 270 e foi sucedido por Aureliano. Aureliano reinou durante o pior período da crise, restaurando aos poucos o Império. Ele derrotou os vândalos, Visigodos, o Império de Palmyra e, finalmente, o restante do Império Gálico. No final de 274, o Império Romano foi novamente reunido em uma única entidade. No entanto, Aureliano foi assassinado em 275, provocando uma nova série de imperadores concorrentes com reinados curtos. A situação não se estabilizou até que Diocleciano assumiu o poder em 284. Essa crise trouxe grandes prejuízos para o Império, principalmente na parte ocidental, que se enfraqueceu mais. O tamanho do Império, que havia sido um problema desde o final da República Romana, três séculos antes, continuava sendo difícil para um único governante combater efetivamente várias ameaças ao mesmo tempo. Esses problemas contínuos foram resolvidos pelas reformas de Diocleciano. Ele começou compartilhando seu governo com um colega e depois formalmente estabeleceu a tetraquia de quatro co-imperadores em 293. Os historiadores consideram isso como o fim do período de crise, que durou quase 60 anos. No entanto, a tendência da guerra civil continuaria após a abdicação de Diocleciano nas guerras civis da tetraquia, até a ascensão de Constantino, o Grande, como o único imperador. Ele seria o responsável por reorganizar e manter o Império forte. O Império sobreviveu até 476 no Ocidente e até 1453 no Oriente. Talvez eu faça um vídeo no futuro falando de Constantino. Após seu governo, o Império conseguiu se estabilizar novamente por um bom tempo. Mas, o Império Romano estava destinado a cair. Pelas suas próprias mãos, eles foram incapazes de impedir a própria destruição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. É muito importante para mim que vocês deixem suas opiniões e sugestões. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever se não for inscrito. E não se esqueça de olhar os produtos da descrição. Sempre deixamos livros bons para vocês. E considere se tornar membro e nos apoiar diretamente. Seu apoio é muito importante para nós, para continuar nosso trabalho. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho